Seu almoço ou jantar de restaurante e feito em minutos na frigideira, acredita? Assiste até o final para aprender a fazer essa delícia aqui e super fácil de fazer. Você vai precisar de 7 batatas médias. Eu vou cozinhar elas inteiras e com casca para não absorver a água do cozimento e ficar muito encharcada. Assim ela fica cozida e sequinha. Você também pode colocar na panela de pressão. É só contar 5 minutinhos depois que começar a chiar. Depois de já cozidas e descascadas, mas ainda morninhas, amasse todas elas com garfo e tempere com um temperinho da sua preferência. E já aproveita para contar para a gente de onde é que você está assistindo. E ó, se fizer essa ou outra receitinha nossa, não esquece de mandar para a gente aquela fotinha caprichada. Quem sabe a gente não posta ela por aqui. Para o recheio, nós vamos usar queijo. Presunto. E 2 colheres de sopa de requeijão. Mas você pode usar o que a sua imaginação mandar. Frango, calabresa, carne, 4 queijos, legumes e até sardinha em lata fica de arrasar. Vamos forrar o fundo da nossa frigideira com bastante manteiga para não grudar. E olha só como que ela fica sequinha e super firme, fazendo aquele truque na hora de cozinhar. Agora é só ir espalhando essa massinha de batatas por toda a nossa frigideira. Coloca o recheio e fecha com o restante das batatas. É só dar aquela ajeitadinha e levar para o fogo. Ela vai dourar e assim que estiver completamente solta da frigideira, assim como eu estou te mostrando aqui, unte uma outra frigideira com manteiga para virarmos e deixar ela dourar do outro lado. Gente, não dá para explicar o tanto de delicioso que fica. Pensa naqueles pratos caros de restaurante. Sabe qual é a diferença? É que você fez aí na sua casa e super baratinho. Gostou? Então faz aí e volta para contar se é ou não é uma delícia. E ó, lembra sempre, hein? A gente sonha, mas é Deus que realiza. Um beijo, até a próxima. Tchau! 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 Tchau!